Olá, olá meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos que vamos que a roda do mundo não para? Energias predominantes para essa quarta-feira dia 21, 21 de junho. Aproveita, se inscreve ainda no meu canal para você estar participando do sorteio de consultas e trabalhos espirituais, mas só para quem é inscrito no canal, tá? No final do vídeo tem uma mensagem para vocês. Facebook, Rainha do Universo, seguindo a página lá você vai concorrer ao sorteio também. E o nosso Instagram é arroba Rainha Azulioficial. Vem comigo, gente, quarta-feira. Arias. Ariane e Ariana. Ariane e Ariana, aqui uma energia, é como se a espiritualidade estivesse promovendo uma reconciliação com alguém, tá? Te diz alguma coisa essa energia? Diz, né? É como se a espiritualidade estivesse promovendo alguma coisa, uma reconciliação relacionada a alguém. E aqui também fala da parte de trabalho, tá? Para você que está desempregado, que foi demitido recentemente, acalma teu coração que tem uma outra porta se abrindo grandiosa para você. Já se inscreve no canal para participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos espirituais que a gente vai estar realizando aqui. Não fica de fora não, se inscreve. E no final do vídeo tem uma mensagem para vocês. Os relacionamentos, gente, eu estou vendo muita indecisão, muita desconfiança, talvez, aí, é... Sabe aquela energia mesmo de você não estar acreditando muito na pessoa e aí você acaba viajando na maionese? Estou vendo algumas energias assim, né? Que não é bom, que acaba te desgastando. E aqui está falando de uma colheita. Alguns de vocês vão ter uma colheita farta, que pode estar relacionada a dinheiro, ou que pode estar relacionada a alguma coisa da espiritualidade. Uma resposta de trabalho, de oração, de pedido. Salve, seu Zé, salve a malandragem lenço. Olha, gente, às vezes a necessidade de chorar é grande, né? Porque acaba nos fazendo mal quando a gente guarda, quando a gente acumula as tristezas e não coloca para fora. Só que aqui, o teu tempo já deu. Te dou cinco minutos para você chorar. Passou cinco minutos, dou agora três tapas na cara para você acordar, tá? Parou. Agora é hora de agir. Chega de lamentação. Porque a lamentação não vai resolver a sua história. Um beijinho para você, Deus abençoe. Touro. Taurino, Taurina. Ó, aqui vem uma energia de bênção, de melhoria na saúde para quem estava em tratamento, fazendo algum tipo de tratamento ou com preocupação na saúde. Aqui me dá uma melhoria, tá? Gostei dessa energia de melhoria. Ó, boas notícias no amor, espiritualidade também, abençoando. Um amigo tem um certo interesse em você, tá? Uma amiga, enfim. Um certo interesse em você. Aqui fala, né? Das boas, novas, boas energias que estão chegando no amor. Aproveita e já se inscreve no canal para participar do nosso sorteio, tá? De consultas e trabalhos espirituais. Gente, não deixa de se inscrever, não. Para você participar. E no final do vídeo tem uma mensagem para você. Aqui as dificuldades estão fazendo com que você perca energia. Mas você sabe qual o problema? Você está vendo a tua dificuldade maior do que ela é. E isso acaba realmente roubando a tua energia. Está difícil, mas às vezes você bota a dificuldade de uma forma tão ampla, tão maior, que aí fica difícil. Salve, seu Zé. Ó, caridade. Gente, trabalhe aí, né? A forma de se doar, de ajudar alguém. Quando a gente ajuda alguém, você não precisa ser conhecido seu, não. Sabe? Faça isso para pessoas que não te conhecem. Não propague a sua ajuda. Ajuda e fique em stand-by. Fique em off. Tá? Você vai ver como isso vai te fazendo bem danado. Mas as pessoas parecem que hoje em dia, elas estão tão assim, ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições. Gente, às vezes com o mínimo você consegue ajudar o ser humano. Beijinho para vocês. Gêmeos. Geminiano, geminiana. Hum. É, gêmeos. Se você estiver num triângulo, esse triângulo vai ser descoberto, hein? Só para te avisar. Tem alguém também te vigiando no setor amoroso. Ai, 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 ai. Tá. Essa é uma energia primeira. Uma outra energia aqui, que me chamou a atenção, é que você pode estar num relacionamento, né? Mas você estava esperando uma outra situação amorosa. Como você não teve paciência para esperar, você se envolveu com outra pessoa. Ai, essa outra pessoa chega, vale a pena? Não sei não. Não sei não se vai valer a pena você deixar o seu atual por uma situação antiga. Se inscreve agora no canal, para você participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. No final do vídeo tem uma mensagem para você. Ó. Aqui me fala de vitória após uma dificuldade. É alguém que tentou te prejudicar, vai se estribuxar, vai se lascar. Que isso, Zuri? Você fala isso? É, eu falo porque eu não sou hipócrita. Eu estou aqui para fingir. Carinha bonitinha para a gente. Filha da mãe, gente perverso, não. Né? Vamos lá. O que a gente deseja é que essa pessoa pague a conta no final do jantar, do almoço. É justiça, é isso. Aqui, a carta do dinheiro veio. Gente, alguma discordância com relação ao dinheiro? Alguma briga? Alguma discussão? Alguma coisa relacionada a dinheiro? Tem intriga aqui? Tem discórdia aí? Pode ser no indivisão de bens? Pode ser no dinheiro emprestado que você emprestou e a pessoa não quer te pagar? Ai, ai, ou você pegou? Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Carteado. Ó, cuidado com as conversas foras, tá? De repente você, por inocência, até não vou dizer nem que seja por uma maldade, faz um comentário. Daqui a pouco você vê o teu comentário, tá numa repercussão, ó. Surreal do real. Tem gente que aumenta. Um beijinho pra vocês, viu? Câncer. Canceriano, canceriana. Ô, meu amor, câncer, já se inscreve no canal aí, por gentileza? Pra você participar do nosso sorteio de consultas de trabalhos espirituais? Pode ser? No final do vídeo tem uma mensagenzinha pra você, tá? Câncer. Aqui, ó. Ah, minha filha, não é que aquela pessoa sentiu a tua falta? Aí, se inscreve agora. Tá na descrição e o sininho, hein? Clica. Aquela pessoa sentiu saudade de você? Não é que essa pessoa vai se manifestar, menino? E olha que você vai te pegar de surpresa, você nem tava esperando. Tem essa energia pra alguns de vocês aí, pra pelo menos três pessoas, tá? De câncer. Ó. Aqui. Fala que uma perda que você teve financeira pode ser restituída agora, tá? Você pode reverter uma confusão também, um mal entendido. Nem que seja com pedido de desculpas. Fala-se. Aqui. Aqui, olha só. Uma mensagem que você pode estar recebendo aí. Presta atenção. Uma mensagem que você pode estar recebendo aí. Mas alguém fazendo fofoca. Ou tentando te jogar contra alguém aí no setor amoroso. Tá? Cuidado, gente. Ai, tem gente que não se acanha, né? De fazer fofoca da vida dos outros. Os outros. Salve o seu Zé, salve a malandragem, navalha, o corte. Corta. É fofoca? Corta. Ah, porque o fulano disse que você disse. Porque aquela história, gente, a gente pode até falar, mas assume. Tá entendendo? Por exemplo, se eu falar alguma coisa, eu vou assumir o que eu farei. Não, a partir de mim. As pessoas, elas têm que aprender a se garantir. A não se esconder atrás de máscara. Entenderam, né? Então tá. Um beijinho pra vocês. Leão. Oi, leãozinho do meu coração. Olha só, leão. Aqui veio uma energia. Preste atenção. A carta da torre fala que, de repente, vai ser um dia onde vocês vão estar introspectivos. De repente, uma preocupação, mas vocês não sabem exatamente com o quê. No decorrer do dia, tem uma boa notícia aí que vai fazer com que você, de repente, tome até uma decisão. Mas, independente dessa notícia boa ou não, a decisão tendo que ser tomada. Se inscreve no nosso canal agora pra você participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Tá? Só pros inscritos. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Ah, que tá falando de escolhas. Nossa, escolhas, escolhas, escolhas. Ah, tá num relacionamento ruim? Tá aí fora. Não fica se desgastando com esse relacionamento que você nem quer. Não, Zuri, eu quero, mas o relacionamento tá ruim. Então, faz alguma coisa pra melhorar. Qualquer coisa, marca uma consulta comigo. Tua intuição vai estar forte. Energia de gravidez veio. Forte. Que pode ser sua, pode. Ou de alguém. Da família. Vi aqui até uma situação de gravidez como bomba. Salve, seu Zé. Homem. Olha só, gente. A questão é a seguinte. Relacionamentos que você não... Relacionamento de lençol, de elástico, não convém levar adiante. Se você não se valorizar, não se priorizar, não reconhecer que você merece melhor, você só vai ficar pior. Um beijinho pra vocês. Virgem. Virgeniano, virgeniana. Virgeniano, virgeniana. Aqui fala... De uma energia assim, ó. Dificuldade no relacionamento, porque parece que vocês não estão falando a mesma língua, não estão interagindo. E isso pode trazer, sim, um certo desconforto aí pro teu relacionamento. Você ficar realmente muito... Sem chão, é a palavra. Aqui soluções de alguns problemas, êxito. Aqui fala de um rompimento. Esse rompimento pode ser namoroso, pode de relacionamentos que já estão realmente aí, sem nenhum tipo de interação, onde não se fala mais a mesma língua como eu falei anteriormente. Cuidado com perdas materiais, por negligência. Tá gastando muito em quê? Final de semana, quando você sai, alguma coisa sobre bebida. Vem um alerta aqui sobre isso, tá? Você vai se lamentar disso depois, infelizmente. Aproveita e se inscreve no canal pra participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Tá bom? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Ó, aqui veio a carta da aliança. Nossa, relacionamentos realmente altamente magiados aí. Agora eu entendi. Alguns relacionamentos, eu não tô vendo poucos não. Tô vendo muitos relacionamentos magiados com força de alta magia. A Santa Sara veio falando aqui, ó. Alta magia em relacionamentos... Desculpa, gente. E é onde você não tá conseguindo controlar. Marca tua consulta comigo. É o mais acertado, tá? Salve, seu Zé. A carta do chapéu. Coisas em oculto, meu bem. Coisas em oculto vão vir à tona. Máscaras vão cair. E aí você vai entender o significado de maldade. Quando você descobrir determinadas coisas. Beijo pra vocês. Libra. Libra. Tem uma pessoa interferindo, sim, de forma energética na tua vida. Eu não vou falar nem nos campos, não. Essa pessoa, ela tá te querendo assim. Querendo não. Eu vejo até uma energia, né? É como se já estivesse acontecendo e por acontecer. É como se essa pessoa, ela te desejasse... Porque você tá incomodando tanto essa pessoa, que ela te desejasse fracasso. Tá? E é uma mulher. E ela não gosta de você de jeito nenhum. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer coisa, marca uma consulta comigo. Mas se inscreva no nosso canal pra você participar do sorteio de consultas gratuitas e trabalhos espirituais. Tá? E no final do vídeo tem mensagem pra vocês. Energia de gravidez também veio. Veio também. Cuidado pra você. Você tá se relacionando com alguém. De repente aparece alguém e você se interessa e vai ficar no triângulo aí. Você mesmo formando um triângulo. O que não é legal, tá? Tendência triângulos aqui. Que eu não acho bacana, mas de jeito nenhum. A espiritualidade tá falando aqui. Dentro de casa você pode ter um probleminha com um morador. Tá? Pode ser um filho, pode ser um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, um irmão. Problemas com o morador. Salve o seu Zé, salve a malandragem de palavra. Cuidado. Palavras têm poder. Cuidado com o que você anda proferindo ultimamente. com a tua vida. Hoje eu escutei de uma pessoa que ela falava assim. Eu já não aguento mais. Nada pra mim dá certo. Tudo dá errado. Eu já não tô aguentando mais. Meu Deus. Não sei o quê. Eu fico pensando, quanto atraso. E aí a pessoa escuta o canal. E aí vem fazer a consulta comigo. E ela repete aquilo ali. E às vezes você fala e a pessoa parece que só quer colocar na mente dela que ela é uma fracassada. Então vamos fazer o quê, né? Beijinho pra vocês. Escorpião. Escorpião, meu bem. Corte. Corte, mas é de coisa ruim. Olha que beleza. Corte de energias negativas, novidades, bons momentos, boas palavras. As coisas virando aí, né? Mais pro positivo pra gente. Aqui fala possíveis encontros, reconhecimento no campo de trabalho, colheita de um plantio que você fez. Epa, tá pra sair, hein? Fala de din din inesperado também. Aproveita e se inscreve no nosso canal pra você tá participando do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Só para os inscritos. E no final do vídeo tem mensagem pra você. Energia de prosperidade, mas fica quietinho. Pede pra que... Fala assim, a sorte tá batendo a tua porta. Abre. Mas não fala nada pra ninguém, não. Tá? Mantenha aí o controle da boca. Ó. Ah, aqui a raposa não deixa de não vir, né? Porque ela é... Ela é. Mas é que fala, né? Deixa o seu sucesso fazer barulho. Incomodar você vai incomodar sempre, sempre de praxe. Né? Quando você passar, não incomodar. É preocupante, né? A tua luz tá incomodando. Nem vai incomodar. É uma terça-feira onde você pode contar uma... Terça-feira... Terça, Arthur? Isso. É terça-feira que você pode estar contando aí com as melhores... Não, mas isso é de quarta. Quarta-feira, perdão. Sabia que eu tinha... Eu sabia. Então, é uma quarta-feira que você pode estar contando aí com as melhores energias. A carta da paixão veio. A que fala pra poder também você não ficar muito obcecado por uma situação em resolver algo daquela forma obcecada. Porque eu tenho que resolver isso, porque eu tenho que fazer isso. Chega... Nem dorme direito. Calma. 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 As coisas vão se resolver com o tempo. É só você controlar. É como se você estivesse aí na direção de um navio. Né? E as coisas vão... Você vai ver que elas vão se acalmar e vão se encaixar. Beijinho pra vocês. Se agita. Sagitariano, sagitariana. Ó, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu tô uma pessoa agora que o que eu tiver que falar, eu vou falar. Eu vi, eu falo. Se eu vou agradar gregos e troianos, eu já não sei. Né? Possivelmente não. Gente, ó. Aqui tem briga porque você descobre a traição. Ou, realmente, alguém te colocando na sinuca de bico. Tá? Pra não ter descobertas, vai gerar discórdia, sim. Transmuta. Carta do urso veio pra completar o ciclo aqui. Que é a falsidade. Ó, a carta do segredo, de novo. Duas cartas do livro. Pensa bem. A carta da cobra. A carta do urso e a carta do chicote. Para. Carta de advertência. Dá com pau aqui, gente. Vai descobrir, sim. Melhor descobrir agora porque vem enganado. Tem coisa aí onde pessoas, até queridas, estão metidas nessa história. Aproveita e se inscreve no nosso canal pra participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Tá? E no final do vídeo tem mensagem pra você. Uma pessoa chegando na tua vida. Ou uma pessoa vindo te visitar. Ai, férias. Ou, de repente, você indo encontrar alguém. Favoreceu encontros de pessoas de longe. Ou com pessoas de longe. Tá bom? Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Justiça. Ah, essa justiça, ela tem que ser plena na vida de vocês e irá ser, sim. Então, independente da situação que eu vi ali, tanta carta de advertência. Caraca, é só você acreditar. Opa, isso aqui não vai me abalar, não vai me neutralizar, não. Porque eu creio num Deus, numa espiritualidade, aonde a justiça, a verdade, ela predomina. Um beijinho pra vocês, viu? Aquário. Caprica. Ô, Caprica. Perdão. Capricorniano, Capricorniana. Inveja na parte do dinheiro, hein? E cuidado com o dinheiro. O dinheiro entra, o dinheiro chega. Tem até uma movimentação bonita de dinheiro aqui. Mas tem aquelas pessoas que, de repente, já sabem que você vai ganhar esse dinheiro e já tá espreita. Aham. Pois é. Sabe quando a pessoa já... Nossa. Já fica já incomodado que você vai ficar bem, né? É uma energia de inveja recalcada mesmo. Mas tem energia de dinheiro entrando, de boas e novas, no trabalho reconhecimento. Aproveita e se inscreve no canal pra você participar aí do sorteio de consultas e trabalhos espirituais aqui no canal. Só para os inscritos, tá? No final do vídeo tem mensagem pra você. Energia, olha aqui. Você conheceu uma pessoa recentemente. Essa pessoa, ela tá afastada de você. De repente, você se apegou sem poder se apegar. Não era a hora. Tá? E eu vejo aqui, de repente, também, uma pessoa que você tava até apostando suas fichas nela, se afastando. Ó, afastamento de alguém, realmente. De repente, não era nada sério que vocês tinham, mas isso vai fazer com que você sinta. A que fala que alguns de vocês estão bloqueados no amor. Mas, ó, tem um tempão já que você tá sozinho, sozinha, com os relacionamentos não vão certo. Mas essa é magia antiga, viu? Salve, seu Zé. Aí, uma pessoa chegando pra tua vida. Pros bloqueados, não tem como chegar. Gente, se você se sente dessa forma bloqueada no amor, os caminhos pro amor não se abrem, né, marca uma consulta comigo, pra gente dar logo uma limpada nisso aí, né, e fazer aí um trabalho referente, né, à abertura do caminho no amor, como uma abertura no caminho do trabalho. Beijinho pra vocês. Aquário. Aquariana, aquariana, tudo bem? Aquariana e aquariana, aqui veio uma energia de esperteza, viu? Uma energia de esperteza, alguém tentando, né, te dar um golpe, ou fazer alguma coisa meio que mirabolante aí, pra tá te dando uma enganada, viu? Você vai estar desconfiado também, que o parceiro ou sua parceira, dentro de casa, tá mudando o comportamento. Raposinha aqui, ó, de olho no relacionamento de vocês. Já se inscreve no nosso canal pra você participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais, viu? Só os inscritos participarão. No final do vídeo tem mensagem pra você, sua intuição vai estar afiadíssima, você pode ter sonhos reveladores, os obstáculos você vai conseguir contornar, e tem justiça aí pra vocês, numa situação que você tá sentindo totalmente injustiçado. Tem afastamento por causa de traição mesmo. Quando eu falei de rival, quando eu falei que a pessoa tá mudando o comportamento, né, você pode levar a crer que isso vai terminar nisso. Salve, seu Zé, salve a lavandragem. Olha só, aqui vem uma energia, né, de uma realização, ou de uma concretização, aonde você vai poder olhar e falar assim, nossa, eu venci, eu sou um vitorioso, uma vitoriosa. Tem uma bênção chegando pra você, que esperou com paciência. Um beijinho no coração de vocês, viu? Meu peixinho querido. Meu peixinho querido. Aproveita e já se inscreve no canal pra participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos espirituais gratuitos, tá? E no final do vídeo tem mensagem aí pra vocês. Gente, olha só, a espiritualidade quer te mostrar algo. A espiritualidade quer se antenar com você. Você pode estar se sentindo muito cansado, muito estafado, desgotado, mas presta atenção, você precisa meio que se energizar, porque a espiritualidade quer te mostrar algumas coisas. Eu tô vendo alguns peixes aí com conexão muito forte com a espiritualidade, mas não sabe lidar com isso, porque não conhece, não tem entendimento, tá? Alguns estão tendo avisos, sinais, calafrios, mas aí já não é calafrios, assim, de um encosto, de um obsessor, tá? É uma coisa estranha. De repente, né, uma energia diferente no ar, um cheiro agradável no ar, que você não sabe definir. É como se a espiritualidade quisesse entrar em conexão com você. Tô vendo muitos médios aí, tá? Realizações de desejos. Aqui fala, se você tem o desejo de seguir uma carreira, vá, né, vá. Ah, você, né, quer fazer faculdade de direito, de medicina, vai. Ah, quer fazer o cursinho de telemarketing da vida, vai, tá? Aqui fala que, olha só, você confiou em alguém um segredo, e esse segredo, ele pode ser exposto. Salve, seu Zé, salve a malandragem, a carta de ouros. Ó, tem promessa aqui de dinheiro. Tem promessa aqui de você estar te preparando, ou seja, perdão, a espiritualidade queria te preparar pra você viver o melhor dessa terra. Porque até pra você receber fortuna, fartura, abundância, você precisa ter um preparo, tá? E aí, pelo que eu vi, a conexão da espiritualidade com você, parece que a espiritualidade quer trabalhar você pra receber. Beijinho pra vocês de peixes e vem comigo pra energia final aqui. Vamos lá, meus amores, escolher uma energia predominante aí pra vocês. Olha só, essa energia é pra complementar a sua tiragem no horóscopo, tá bom? Você pode escolher mais de uma energia? Pode, pode escolher sim, ok? E também, você pode pausar o vídeo e fazer uma pergunta e pedir uma orientação, tá? Vamos lá? Energia de número 1, energia verde. Energia de número 2, energia amarela. E energia de número 3, energia azul. Vamos que vamos? 1, verde. 2, amarela. 3, azul. Já escolhi a minha energia. Vamos lá agora? Energia de número 1, complementar aí pra vocês. O cavaleiro de ar. Acontecimentos que ocorrem com grande velocidade. Dedique um tempo para rever cuidadosamente as suas opções. Soluções criativas. Gente, aqui tá falando pra você dedicar um tempo pra você rever cuidadosamente as suas opções. De repente, você, no calor da pressa, acaba fazendo escolhas erradas, desoptando pelo errado. Na pressa, você não acaba agindo de modo correto, tá? Vai ter soluções aí pro teu caso. Tranquiliza seu coração. Acontecimentos que ocorrem com grande velocidade. Me parece que algumas respostas virão até você, assim, ó, de forma inesperada, tá bom? Pra você que escolheu a energia amarela, que foi a que eu escolhi, 2 de água. Uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão. Resolução positiva de um conflito. Ai, gente, aqui tá falando que você vai ter a capacidade de perdoar. Ó, recebo. Uma relação que continua a se tornar mais próxima. De repente, uma amizade, alguém que você conheceu recentemente, a tendência é as coisas aí, né, se firmarem, se tornarem mais fortes. Uma pessoa que você conheceu no setor amoroso, a coisa pode dar aí, ó, muito certo, fluir de uma maneira grandiosa. Resolução positiva para um conflito. Ou seja, você tava passando por uma questão e, de repente, isso soluciona e você faz assim, ó, graças a Deus. Energia azul, energia de número 3. Rei de água, abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Conselhos confiáveis e sinceros. Trabalho de caridade. O rei de água tá falando aqui, ó, abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Às vezes você precisa sentir a dor do teu próximo. Às vezes você precisa realmente confiar em alguém, né, às vezes precisamos valorizar as pessoas que estão próximas da gente, né, e a gente não tem tempo de chegar, de conversar, de perguntar como está, a valorizar as pessoas que realmente estão ali por nós. Você sabia disso? Porque muitas das vezes as pessoas estão ali ao nosso redor e a gente nem percebe. E essas pessoas, a gente pode contar com elas, mas você anda com a vida tão corrida, tão acelerada, preocupada com seus próprios problemas que você nem observa. Né? Que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Trabalho de caridade. Você sabia que você pode fazer a diferença na vida de alguém? Mas tudo tá tão corrido, né, você não tem tempo pra nada. Nem pras pessoas que te amam. Eita, lelê, hein? Abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Aqui fala de conselhos confiáveis e sinceros. Um conselho que eu vou te dar agora. Confiável e sincero. Tira um tempinho pra você e pras pessoas que você ama, pra depois você não chorar o leite derramado. Um beijinho pra vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.